Pessoal ó, estão fazendo a calçada aqui nessa parte E já está finalizando aqui ó, está chegando onde está aquela bobcat Lá na frente Ficando show de bola Lá no lado de lá já está completando, já encontrou a calçada com a calçada aqui de dentro Ficando show aqui Também, finalmente já da calçada aqui de dentro Do lado da canalização aqui Vai com que está ficando show de bola O asfalto também dessa rua já foi terminado Da rua José Portela Cunha Aqui ó Estão aguardando o concreto chegar Para o concreto chegar, já terminar essa parte que já está com as ripinhas aqui ó Até aqui Aí depois tem mais uma etapa só para eles irem encerrar Essa calçada está parada aqui Ficando show de bola Olha como que está ficando a obra aqui ó Calçada aqui de cima Calçada aqui de cima Um banquinho É calçada lá embaixo E já está sendo, está terminando O asfalto aqui pronto Falta plantar grama aqui Está nos retoques finais Olha a quadrinha de basquete Polo de areia Ali na frente vai ser a academia ao ar livre Está ficando show de bola Aqui fizeram a mesinha Para os morador Para tomar uma gelada Ou para jogar um truquinho E assim em diante Aqui a bobcat catando o cinzentúleo Olha a passarelinha com os cochôs Olha lá Fizeram uma grade lá na entrada Do túnel ali Catando o cinzentúleo Acabou de sete Bom trabalho O pessoal aqui Trabalha bem Não tem preguiça O trabalho deles é formidável Olha como que está ficando a obra aqui Show de bola Está ficando excelente Olha o que fizeram aqui Colocaram uma grade aqui Na entrada aqui do túnel Show de bola Foi bom mesmo Olha como que está ficando Está ficando show de bola Esta obra Eles varreram aqui a calçada E a bobcat está carregando Tirando o entulho que tem Sobra Muito bom Muito bom Essa é a penúltima É bom É bom Etapa da calçada É a etapa da calçada Da guia Eles estão Para fazer essa aí E depois que falta a última lá da frente Olha como que está ficando excelente O trabalho deles aí A prefeitura está com uma equipe boa Puxando mais concreto Puxando mais concreto Olha como que fica lisinho Serviço bem feito Excelente A saída de água Aqui do túnel Olha como que está ficando Olha como que fica A caída é bonito Está ficando aqui o pé de bola É isso aí pessoal Mais uma obra Sendo construída É isso aí